Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, olha nós aqui do Maracanã após a vitória do Vasco 1 a 0 em cima do Atlético. Até agora o Vasco da Gama venceu quatro partidas e era importantíssimo abrir o segundo turno com vitória. E foi um jogo muito emocionante, com chuva, com torcida, enfim, um jogo que mexeu demais com o coração de qualquer vascaíno e do atleticano também. O Vasco botou duas bolas na trave da equipe do Galo. A gente vai falar sobre isso, vou mostrar uma parte da apresentação do Dimitri Payet, aqui quando a torcida estava chegando e também a entrada do time em campo foi muito emocionante. E depois a entrevista do Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, que está suspenso, tanto ele quanto o Filipão não poderam dirigir as suas equipes. Mas antes, peço para se inscrever nas nossas redes sociais se ainda não é inscrito e peço também para você se inscrever no nosso canal. Esse vermelhinho aqui embaixo, vai lá agora e clica no joinha também, no like e no sininho, na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. Me dá essa força aí, estou precisando de mais do seu carinho e da sua força para a gente seguir fazendo um trabalho legal e o YouTube entender que o nosso trabalho é bacana. Tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta! É isso aí, minha gente! Maracanã com chuva, com sol, com chuva, mas com chuva no segundo tempo e tivemos uma renda de 3.034.502 reais, 49.345 torcedores pagantes, 53.540 torcedores presentes ao Maracanã. 49.345 pagantes. Se esperava mais público, chegaram a falar em 60 mil, mas ficou gente de fora querendo ingresso e o Vasco volta a faturar com a sua torcida. Lembrando que quinta-feira tem um novo julgamento, tem vídeo nosso já falando sobre esse tema. A Procuradoria do STJD pediu para aumentar o número de jogos do Vasco da Gama, que perdeu quatro e a Procuradoria não se dá por satisfeito, vai ter o julgamento no pleno na próxima quinta-feira. Vamos mostrar imagens do Paie sendo apresentado à torcida do Vasco antes da bola rolar ali por volta de 15 para as 10 da manhã. A Procuradoria do STJD pediu para aumentar o número de jogos do Vasco da Gama, sendo apresentado ao torcedor do Vasco e a entrada em campo da equipe. A festa com fumaça branca, com fumaça negra, ficou muito legal. Vê aí um pouquinho. Vê aí um pouquinho. Vê aí um pouquinho. E o torcedor do Vasco cantou o tempo todo, empurrou o time para cima do Atlético. O gol saiu com quatro minutos do primeiro tempo. O gol era para ser até do Pablo Verrete, mas o Everson fez a defesa parcial e o Serginho completou para dentro do gol, fazendo um a zero para a explosão do Maracanã. Depois o Vasco colocou ainda uma bola na trave com o próprio Verrete e no segundo tempo teve mais uma bola na trave. Quando a chuva aumentou aí o campo ficou ruim, ficou cheio d'água, impraticável. O Galo também chegou a dominar, mas o Vasco sobre sofrer, como a gente diz na gíria do futebol. E aí mereceu a vitória de um a zero e vai subindo na tabela. Agora tem o Palmeiras pela frente. Nesse jogo não terá a presença do Léo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. E o Gabriel Dias, que retornou hoje, teve uma lesão muscular. E a gente vai ouvir agora o técnico Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, seu filho. E ele vai falar a respeito dessa vitória, a importância dela. Vamos ouvir. Queria que você dissesse, obviamente, como é a primeira pergunta. O que você achou da partida? O que você e o teu pai, o técnico Ramon Dias, pensaram para essa partida? O que deu certo? Enfim, tudo deu certo hoje para que o Vasco conseguisse vencer? O que vocês pensaram de estratégia? Se você puder começar falando sobre isso, por favor. Mas a minha pergunta é principalmente sobre a sintonia com a torcida. Que é algo que você e o seu pai, desde que vocês chegaram ao Vasco, vocês sempre falaram que seria o maior reforço do Vasco. O Vasco estava a 4, 5 partidas sem poder contar com o seu torcedor. E esse é o primeiro, desde que a punição acabou. E vocês viram essa festa aí da torcida do início ao fim. Parece que realmente empurrou o time para cima do Atlético Mineiro. Então, qual a importância dessa sintonia, dessa união com a torcida hoje e daqui para frente no campeonato? Bom, boa tarde para todo mundo aí. Nada, o da torcida, nós viramos aqui por isso. É o primeiro que com o Ramon falamos aí, que queríamos experimentar o da torcida, o do Vasco, o do San Januário. Agora tocou Maracaná, o do Maracaná, mas a verdade é que feliz. Hoje foi uma festa, mas eu acho que não é por Ramon, nem por nós, é por o grupo de jogadores. Que está dando a vida, não só em cada partida, mas nos treinamentos. Eu acho que a pirada começou aí. De os treinamentos, a competitividade entre eles. A verdade, muito agradecido e muito agradecido com a gente. Porque hoje estar aí, em um estadio histórico, foi maravilhoso. A verdade é que foi uma experiência única. Quero agradecer a a gente do Vasco e principalmente aos meus jogadores. A planificação do partido é o que vimos. Sabíamos que íbamos a ter espaço, mas não tínhamos que entrar no jogo. Porque por aí entramos no segundo tempo de golpe a golpe. Porque, sobre todo, que a cancha estava pesada e se podia dificultar. Como também sentimos que ao último nos cansamos um pouco. Mas os guerreiros vão sair da vida por este clube. E do Gabriel Dias, que entrou e depois saiu. Você diria que, nesse momento, após a chegada do Paier, e a diretoria do Vasco já disse que encerrou o ciclo de contratações, é o melhor momento em relação ao entendimento do elenco que vocês já têm com esses cinco jogos e com uma sequência de bons resultados também? Nós, nós, aqui, não é individual. Um só jogador não faz nada. Então, nós temos quase 31 jogadores, estamos contando hoje. E os 31 jogadores vão ter a possibilidade. Isso falamos desde o primeiro dia. E é o que está dando a competitividade entre eles. Que todos querem jogar. Todos querem assumir responsabilidade do Vasco. Então, isso é o que está sacando o Vasco adelante. A competitividade entre eles, que todo o mundo quer jogar. E colocar a cara neste momento. Os resultados são consequência do trabalho. Não vem da noite até a manhã. É trabalho, muito trabalho. E este grupo, o melhor que tem é que gosta de trabalhar. E sabe que com o Ramon e comigo vai jogar o que é melhor que está. Nós, os nomes, mais além dos nomes e a trayectoria. O que vai é o dia. O dia a dia, o que treina, o que tem ganas de jogar. E os 31 vão ter todas as possibilidades de jogar. O time estava jogando como se estivesse disputando o título na final de campeonato. Podemos dizer que é um jogo de divisão das águas para o Vasco? E de cá, ao final do torneio, vai ser assim. Vão ser todas as finales. Nós colocamos uma meta com o grupo alto. Não é só sacá-lo da zona delicada que estamos. Então, vão ser. E, sobretudo, quando joguemos em casa, tem que ser uma final. Tem que ser de clima como foi hoje. De final, de luta, de vida ou morte. A gente acompanhou e a gente está muito feliz. Emiliano, parabéns. Aqui, aqui atrás. Parabéns pela vitória. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Além de muito importante para a partida, até porque foi o gol da vitória do Vasco, e para a sequência da temporada do clube, eu acho que o gol do Serginho também funciona como... O do Serginho também funciona como uma premiação para você ir para o Ramon, que bancaram a titularidade dele. Eu queria entender o que motivou a escolha por ele hoje. É como falei antes. Acá é a possibilidade. O que entrena bem e o que se quer ganhar um lugar, vai jogar. E Serginho estava fazendo um bom trabalho. Por aí não tocava estar entre... Como se diz? Concentrar, não? O que estava na concentração. E ele seguia lutando, seguia trabalhando. Então, eu acho aqui, o que tem ganas de jogar, vai jogar. E a Serginho se ganou um lugar. E isso é uma grande partida, graças a Deus. Miliano aqui, parabéns pela vitória. Jonathan Santos, do canal BTB Sport. Gostaria que você falasse mais aí sobre a chegada do Paia, que repercutiu, foi notícia no mundo inteiro, que ele pode proporcionar mais para o Vasco, quando a gente pode esperar ele começar a jogar. A torcida está muito aí na expectativa do Paia estrear com a camisa 10 do Vascão. Então, ele tem que acoplar ao grupo, ajudar ao grupo e ganhar um lugar. Então, sabemos que tem muita jerarquia, muito... É um jogador diferente. E ter que ajudar ao grupo para... para estar e poder ajudar, porque sabemos que é um jogador que nos vai ajudar muito. E sobre as expectativas, nós estamos contentos com todos os reforços que vinieron. Gary, Maicon, Seba, Pablo, Prasciede, Paulinho, que estão fazendo um trabalho enorme. Não é só um. Obviamente, a figura de ele, por o nome que ele tem e porque vem da Europa, tem uma transcendência diferente, mas tem que dar valor a todos os reforços que tivemos. Porque não temos que esquecer que... o central que temos tem duas Copas América. Ganou duas Copas América. Duas aqui na Sudamérica. Então, tem que dar valor também a essas coisas. Estamos muito contentos e... esperemos que se habilite rápido o de Pagel para que possa ajudar ao grupo. Oi, Emiliano. Sérgio Lobo, TV Globo Esporte TV. Primeiro, eu queria saber se você já tem... você, seu pai, enfim, a comissão, já tem alguma notícia do Gabriel Dias, que hoje entrou, estava há muito tempo sem jogar, teve uma cirurgia e hoje se machucou, me pareceu lá, inclusive, que ele saiu chorando de campo, se você já tem alguma notícia. E a outra é o seguinte, não me recordo do seu papá Ramon ter atuado aqui como jogador, como treinador, no Maracanã. Você, acho que foi a primeira vez. O que achou do Maracanã? Como estádio, o ambiente... queria que você dê esse parecer, por favor. Bom, o de Gabi é uma tristeza enorme, porque é um garoto que trabalha, trabalha muito. Estamos muito tristes com isso. Graças a Deus, é só algo muscular, então ele vai voltar pronto, a gente, eu falei com ele, que a gente vai esperar a ele, porque é um exemplo para todos nós. Há um ano que está trabalhando com uma lesão e segue lutando, e segue trabalhando, então é o exemplo que queremos para Vasco. E vamos esperar, sabemos que nos vai ajudar. Sobre Maracanã, falar foi uma experiência... Eu estive em vários estados do mundo, e isso é a catedral do futebol. Vimos aqui para viver essas coisas, porque somos um fanático do futebol brasileiro, e viver o que vivemos hoje é um sonho. Me hubiese gostado viver com o Ramon ao lado, mas infantilmente se hizo expulsar. Mas nada, o da torcida de Vasco hoje foi algo emocionante. A verdade é que o disfrutou do minuto 1 que entrou. Foi um sonho feito de realidade, vir à catedral do futebol e poder ter um resultado positivo, foi um sonho. Me hubiese gostado de cumplir com o Ramon ao lado, mas cometi um erro e tive que pagar. Que tal, Emiliano? Primeiro que tudo, felicitaciones por a victoria. Queria perguntar por Gary Medel. Primeiro, me gostaria que analizaras o partidazo que ele fez hoje. Primeiro como central, terminou como lateral-derecho. E, ademais, há várias fechas que ele vem jogando como saqueiro central. Ustedes, quando chegaram, o colocaram como primeiro volante. Por que o levam novamente a defesa? Qual é o argumento futbolístico que viram em ele para sacá-lo do meio campo e colocar-lo na defesa? Que é uma posição que sempre utilizam demais. Gary, se o pode fazer atajar, vai atajar. Porque tem uma personalidade, um coração... A verdade é que me ha sorprendido do minuto 1. O conhecia claramente por nome, mas nunca tinha a possibilidade de trabalhar com ele. E é um jogador que pode jogar em qualquer posição. Por aí, vimos que também tínhamos um grande volante central como C. E o colocamos para trás, porque a verdade é que essa parte do campo está sendo o motor e a força do nosso plantel. Então, a verdade é que estou muito feliz por Gary. É o nosso capitão. E a verdade é que é um orgulho terá-lo como dirigir, poder trabalhar com ele. Um bicampeão da América. E a verdade é que tem que aprender dele. Porque nós não só tratamos de aprender, de disfrutá-lo. Porque é uma legenda do futebol sudamericano. E poder trabalhar com ele é, na verdade, que é muito gratificante. Ah, então, técnico do Vasco da Gama. Hoje foi o Emiliano Dias, falando dessa emoção, né? De comandar uma equipe de futebol dentro do Maracanã com essa festa bonita da torcida. O Carlos Pracidelli foi quem comandou o Atlético. O Hulk teve um gol, né? Para fazer aí, teve uma oportunidade de ouro, mas chutou para fora. Vasco também teve outras oportunidades para aumentar o placar. Bem, são quatro vitórias. Uma de dois a um e três de um a zero. São três pontos que o Vasco está acumulando. E agora tem o Palmeiras pela frente. Léo Jardim, Robson. Depois entrou o Gabriel Dias, se machucou. Aí veio o Maicon, que agora já foi utilizado pelo técnico Ramon Dias. O Medel, para mim, o melhor em campo. Léo e Lucas Piton. Zé Gabriel, muito bem. Praxedes, muito bem. Paulinho, muito bem no jogo também. O Serginho fez o gol. Depois cansou, entrou o Rossi, fez a sua estreia neste campeonato. E o Gabriel Peck, não foi bem. Meu amigo Peck, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, ele cresceu bastante. Foi importante para o Vasco. E o Pablo Verrete, muita luta, buscando gol. E depois o Sebastião Ferreira entrou no lugar dele. Então, foi assim que o Vasco se comportou dentro de campo, vencendo mais um jogo no Campeonato Brasileiro. E você? O que você achou? Porque era a sua opinião. Sofreu muito? Está confiante? O Vasco vai sair desse caminho aí, nesse momento, ainda na zona de rebaixamento. Mas já fez sete pontos com o comando do Ramon. Então, foram duas vitórias e um empate que conseguiu o técnico do Vasco da Gama, o Ramon Dias. Agora é esperar o jogo com o Palmeiras, que não vai ser fácil. Eu tenho certeza disso. Mas o Palmeiras também tem pela frente a Copa Libertadores da América. Muito obrigado. Peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Os endereços estão passando aqui. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Wellington Campus FC, é agora. É esse vermelhinho aqui embaixo. Clica nele e faça a sua inscrição. Vai no joinha, dá o joinha e vai lá no sininho, na palavra todas, também habilita para receber todas as nossas notificações. Por que a gente pede sempre isso? É para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal, que vocês gostam e que vocês possam compartilhar com outras pessoas também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Ótimo domingo a todos. Do Maracanã, Wellington Campus.